Vale mais romper de uma vez do que alimentar permanente suspeita. Não há glória maior que perdoar a quem me atacou e premiar a quem me serviu. É melhor sofrer o pior agora do que viver no eterno medo dele. Os covardes morrem muito antes de sua verdadeira morte. Nada existe de tão difícil que não seja vencível. O que está fora da vista perturba mais a mente dos homens do que aquilo que pode ser visto. É preferível ser o primeiro numa aldeia a ser o segundo em Roma. A sorte está lançada. Em latim, alia jacta est. Há nos confins da Ibéria um povo que nem se governa nem se deixa governar.